meu Deus tem mais meus camarada pode ser que sim eu sei tem cimento tem cimento meu Deus meu Deus ele te viu ele te viu ele te viu batata ele te voou ele te viu X1 Tinha mais um junto com ele, não sei, pode ter em outro lugar Ai, 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 eu tô meio esquenta Beleza, batatinha Boa, boa Não deu, corre Uuuuh Não deu, velho, não deu, velho Não deu, velho Não deu Aí, batatinha Tá aí, ponto pause, ponto pause Basta pressão, ponto pause aí, pô É sério, cara Ponto pause, bom dia, não foi Eu tô na base, bebê, segura aí Preciso respirar, velho Preciso respirar